Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana. E hoje nós teremos mais um vídeo mostrando que os americanos jogam no lixo. Gente, eu estou assim porque eu estava na piscina, mas agora eu vou subir, tomar um banho e sair em busca desse tesouro que é o lixo dos americanos. Vamos lá? Paramos aqui nessa casa porque a gente viu um box, tá vendo? É a parte de baixo da cama. E tem um colchonete em cima. E ali mais pra frente tem uma cadeira que eu vou filmar pra vocês. Olha só, aqui tem uma cadeira e tem um espelhinho ali, tá vendo? É um enfeitezinho assim, ó. Ela tá suja, né? Mas até que tá boa. Gente, olha isso, ó. É uma mesa, tá vendo? Aqui os pés, é que ela está desmontada, ó. É uma mesa indiana e tem cadeiras, ó. Então, é um joguinho completo, ó. Só montar a mesa. Agora a gente encontrou aqui um montinho de lixo e vamos ver o que que tem. Tapete de carro. Esse aqui é um banquinho, mas ele tá quebrado. Tem uma barraca aqui com alguns tapetes embaixo, mas essa barraca está quebrada. Agora tem mais coisinha pra cá. Ó, escreveram free. E aqui tem, então, ó, potinhos, tá vendo? Várias tupperware. Acho que isso daqui são lenços, ó. Nunca foi usado, tá vendo? O que que é isso aqui? O que que será isso aqui? O que que é isso aqui? Aí aqui tem copos. Olha, é uma luminária. Esse daqui eu acho que é pra malhar, né? Não, não sei. Eu acho que é assim, você coloca água. São pezinhos, né? E é isso, gente. Vou dar uma olhada aqui mais profundo pra ver se eu acho alguma coisa legal. Ai, tem os negocinhos ali de jogar hockey. Agora eu parei aqui, gente, porque eu vi essas cadeiras de balanço. Olha que legal. Olha que legal. Será que estão boas? Parece que sim, né, ó. Tem duas. Parece que só tá suja. Ah, não, ó. Essa daqui tá quebrada ali. Essa daqui... Também eles consertaram ali, ó. Mas é isso, né? A não ser que a pessoa pegue e conserte. E aqui, ó, esse negócio aqui é de colocar colchão, sabe? É um pé de pé assim pra colocar na cama. Gente, o barulho que vocês estão ouvindo é ali que ele está cortando a grama. Então eu espero que vocês consigam ouvir meu áudio. Aqui tem um tapete, um patinete, algumas roupas na sacola. Aqui eu não vou mexer porque, pelo jeito, são roupas de trabalho. Aqui um medredom. Ó, pelo jeito, são várias roupas de cama, tá vendo? E um moveuzinho ali. E esse daqui eu não sei o que que é. Mas é isso. Ó, o moço tá cortando a grama ali, por isso que tá esse barulho. Sofá, bem bonitinho, ó. Mas, será que a pessoa tem gato? Olha ali, ó. Tudo arranhadinho. E já tá até com as almofadinhas, ó. Bonitinho. Olha esse rack de colocar a TV assim, ó, na parede. É bom que esconde todos os fios. Mas olha que lindo, que top. Nossa, gente. E ele tá perfeitinho, ó. Você tá vendo que ele tá só sujinho. Muito top, né? Tava com a plaquinha aqui, ó, de frio. Nossa, eu amei. Deixa eu mostrar de longe. Olha. Perfeito, né? Parei aqui agora porque eu vi essa caixinha e eu acho que são tintas. É, ó, são tintas. Olha que legal. E não deve tá vencido, né? Porque senão a pessoa jogaria direto no lixo, eu acho. Muito legal. Várias cores, olha. É isso. Olha que linda essa cadeira. Não, fala sério. Ela tá um pouquinho coisadinha aqui, mas é só pintar. Tá? Só dar uma lixadinha e pintar aí. Sim. Vamos levar. Ela desmonta. Ela deve desmontar, não deve? Não, não tem que soltar aqui, por exemplo. Tá vendo? Nossa, eu amei. Dá pra desmontar, será, amor? Ó. Ah. É aí mesmo, eu acho. Bom, a gente vai tentar desmontar aqui. É, gente. Não coube no carro. Então, vamos dar um tchauzinho aí pra cadeira. Ela é linda, mas não coube. Esse meu carro tem esse problema, gente. Quando a gente vinha com a van, dava pra pegar mais coisas, mas tá bom. É, passou um rapaz com a caminhonete, acho que ele queria pegar. Muita gente pega de caminhonete mesmo. Mas tá bom, então vambora. Agora a gente encontrou aqui uma churrasqueira, gente. O moço tá cortando a grama ali, ó. Então, o áudio vai ficar ruim. Aí eu desci pra ver como que ela tá. Ah, tá. Ela tá faltando a parte de baixo, tá vendo? Ela é quase boa a minha. Mas essa daqui teria que reformar pra poder usar. Um escorregador aqui, olha só. E aí tem ali, ó. Dois vasinhos, uma bola que tá estragadinha. Um quadro aqui, que eu acho que já foi atropelado. E um pneu. Mas, ó, o escorregador dá pra aproveitar, né? Pra quem tem criança, ó. É só limpar e já era. Agora eu encontrei esse rádio aqui. Olha, gente, que legal. Nossa, ele tá muito bonitinho. Deixa eu ver se... Ah, ele tá sem o cabo, tá vendo? Tá sem o cabo. Aqui tem algumas malas, ó. Mas estão todas vazias, tá vendo? Tem uma aqui verde também, ó. Mas tá tudo vazia pelo peso, dá pra perceber. E aqui, olha só. É de Natal. Será que é uma árvore? Não, não é uma árvore de Natal. Ah, eu acho que vale a pena levar pra ver o que que é. Olha esse achado, gente. Olha isso. Tem uma televisão aqui, ó. E esse móvel. E esse cestinho aqui. E aqui eu creio que seja alguma mesinha, alguma outra coisa. E tem esse cestinho aqui, ó. E é isso. Deixa eu vir aqui de longe pra vocês verem. Top, né? Olha só, gente. Que bonitinho. É uma cesta, né? De basquete. E ali, ó, atrás... É um cortador de grama de... De brinquedo, assim, sabe? Mas tá aí, ó. Tá no lixo pra quem tem criança. Olha que bonitinho. Ó, gente. Um jogo de cama completo. Eu não vou nem descer pra filmar, porque ele tá desmontado. Então, né? Não tem muito o que mostrar. Mas olha só. E aqui são dois colchões, assim, ó. Tá o box, o colchão, o box e o colchão. Né? E é isso. Olha esses colchões de solteiro, gente. Tá novinho. Em perfeito estado. Gente, mais uma vez eu peço desculpa, porque tem um moço cortando grama ali. Outro. Mas olha esse rack, gente. Que graça. Muito, muito bonitinho. Olha, tem umas coisinhas aqui dentro. Que gracinha. Ui, gente. Perdi meu chinelo aqui. Aqui é uma gaveta. E aqui é outra portinha. O único problema dele é isso aqui, ó. Tá vendo? Atrás, ó. Aqui é super fácil de resolver. Lindo, né? Ó, gente. O barulho é porque aquele moço ali, ó. Tá cortando grama, tá vendo? Essa época, né? Tem que cortar semana sim, semana não. Então, ficam os barulhos aí de fundo. A gente encontrou agora, olha só. É uma prateleira, tá vendo? É de dispensa, né? Dá pra colocar na dispensa, dá pra colocar na garagem também, no shed. Mas ela tá enferrujada. Teria que... Mas ela é alumínio, não é? Não, tipo com o nosso. Nossa, 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 ela é ferra. Não dá pra pintar? Não, não será uma boa, né, Lúcia? É boa. Eu não sei se dá pra pintar, gente. Mas tá aí, ó. Tá enferrujadinha, né? Não manjo, não sei muito se dá pra pintar. Mas se der, fica novinha. Vou mostrar pra vocês, então, agora, os achadinhos que esse vídeo rendeu. Um deles foi isso daqui. É muito comum aqui, gente. Eles usam muito isso daqui nas casas. Tanto pra criança, quanto pra adulto. Tanto que minha filha tem. Só que não é assim o da minha filha. Mas é pra relaxar, tá vendo? Tá vendo, ó? Aí tem barulhinho assim. Tem de chuva. Tempestade, né, ó? Noite de verão. Batida do coração. O oceano. Bom, enfim. E aqui, ó, dá pra colocar a timer, tá vendo? 15 minutos, 30 minutos, ou 60. Então, vamos supor que você vai dormir, daí você programa aqui, coloca uma chuvinha ali. E depois de 60 minutos, desliga. Outro achadinho foi essa luminária que o Fábio já abriu aqui, ó. Tá vendo? E tava tudo no saquinho, gente. Olha isso. Novinha, 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 gente. Nunca foi usada. Incrível. Olha, ela é bonita, né? Nossa. Agora a gente vai testar, então, mais esse achadinho aqui. Vamos ligar na tomada e ver se tá funcionando. Como tá muito bem embaladinho... Nossa. Não é, parece... Não é, parece... Não tem que ter algum material. É. Vamos ser... Não tem problema, tem que testar, né? O Fábio já tá com roupa de guerra aqui, que ele vai cortar a grama. É, a gente não para, né? Não. Meu Deus, que... Com ferro, tá vendo? Então. O que será isso? Parou, não. Ah, eu sei o que é. É aquilo mesmo, vida. Não. É ela, é ela. É? É. Tá, peraí, deixa eu te ajudar. É que aqui tá colocando lâmpada, tá vendo? Uhum. Ó, gente, ela é tipo uma árvorezinha. Assim, tá vendo? Mas o pisca-pisca que está nela, não estão funcionando todas as lâmpadas. Mas, ó, tem lâmpada faltando. Ela é novinha. A pessoa comprou alguma lâmpada que... Queimou, né? É. Mas a gente vai ver se conserta. E é mais uma... Mais uma lápida, tá vendo? Parece que ele só tá na Harry Potter, ó. Mais uma decoraçãozinha aí pro Natal. Mais trabalho. Gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, mostrando esse dia maravilhoso de verão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e fiquem com Deus. 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 Beijos e fiquem com Deus.